Oi pessoal, tudo bem? Muito feliz em estar aqui novamente para conversar com vocês. Curta o vídeo, que isso é importante, que faz chegar em outras pessoas, compartilhe também e inscreva-se aqui no canal para sempre receber os vídeos novos em primeira mão. Comente também a sua experiência ou sugestão de algum vídeo que você quer ver por aqui, tá bom? Hoje eu vou falar sobre o empoderamento do paciente, no caso nosso, doença pós-forma, mas também serve para qualquer tipo de doença crônica ou que seja qualquer outra. O empoderamento do paciente significa o paciente estar ciente do seu tratamento 100% ali, não ter ilusões, não ter medos também de encarar a realidade de frente. Então, eu espero que você compartilhe comigo as suas ideias sobre este tema. E aquela mesma coisa, para quem é criança, bebê, claro, isso serve para os pais cuidadores e conforme nós vamos crescendo, é muito importante que a gente aprenda tanto o autocuidado como encarar a situação, a realidade, ter as informações, até para saber o que a gente deve fazer ou não. Então, saber sobre a doença em si é muito importante, porque você precisa entender sobre o que você vivencia, o que está ali com você, para você saber cuidar da melhor forma possível. O empoderamento que eu quero defender aqui com vocês é o seguinte, é claro que não ser pirado, bitolado com tratamento, ficar ali em cima de coisas e tudo mais, só que também você entender de tudo que você está vivenciando, nas consultas, conversar com o médico antes da consulta, pensar assim, Ah, o que eu estou sentindo? Levar anotadinho as suas dúvidas? Eu gosto de levar sobre alguma dúvida que você tem perante alguma coisa que você sente ou perante alguma dúvida realmente que você tem na sua cabeça. Às vezes você tem medo de perguntar, pensa que é besteira, ou só pergunta no Google lá e vê coisas muito ruins ou coisas boas e se ilude e já se resolve ali mesmo? Não. O interessante é você levar isso anotadinho, conversar com o seu médico, se possível. A gente sabe que não é todo médico que é aberto a essa conversa, mas é importante você, se for no médico do RIM, conversar com ele sobre essa saúde renal, como que ela está, se você pode fazer algo para melhorar, o que deve ser feito perante aquilo. Eu defendo ser assim, eu sei que tem pacientes, colegas que falam que só faz seu exame, não olha nem o resultado, chega lá, entrega para o médico e já sai, se o médico falou que está bom, está tudo bem, cada um tem a sua forma de encarar essa situação. Eu, particularmente, gosto de ter o entendimento de como está a doença no caso, se está muito grave, tem alguma coisa que eu posso fazer? Eu trabalho assim, eu não quero deixar largado assim, porque se tiver algo que eu posso fazer para melhorar, muito bem. É claro que nem sempre a gente pode fazer alguma coisa, infelizmente a doença está aí e é fato. Mas tem coisas que a gente pode fazer, uma hidratação a mais, um repouso a mais, algum suplemento de vitamina, alguma coisa, entendeu? Tipo assim, nem que for monitorar, tem que fazer um exame agora, ano que vem vamos fazer de novo para ver como é que está. Mas você ter o entendimento de como é a sua hemoglobina basal é muito importante, porque às vezes você tem uma hemoglobina e você viaja, passa mal em algum outro lugar, ou até mesmo na sua cidade, vai para outro hospital ou no hospital que você tem de costume e um médico que te vai atender, ele não conhece você, é um médico que não é do seu círculo de médicos que te atende. E ele não conhece você, às vezes está uma hemoglobina baixa, mas para você ela é boa, ele já quer transfundir. Então o empoderamento, o entendimento do paciente, ele é muito importante dos cuidadores para saber isso, para às vezes você andar com o seu manual, se você encontra um profissional e fala olha, não, a minha doença é assim, assado, precisa ser feito isso e tal. Infelizmente, os profissionais em sua grande maioria não entendem da falsiforme. A gente luta para que isso chegue um dia, o entendimento de todos, né? Então por isso que eu peço que compartilhem, que vocês divulguem em redes sociais, nos seus círculos de amigos, não se escondam. A gente precisa sair da invisibilidade, mas enquanto isso não acontece, você precisa entender do seu problema, andar munido de documentos, de coisas que, em alguns casos, de viagem em si, ou de outro hospital que você precise de atendimento, você entenda do que você está falando com o profissional, que isso pode ajudar muito, ou pode atrapalhar muito também. Se você não entender nada, às vezes você vai fazer uma transfusão sem necessidade, que só uma hidratação resolveria. Então é muito importante você observar isso. Então nós precisamos enfrentar os desafios, sempre em frente, sigamos em frente com esse desafio que a gente tem, só que de forma leve, a gente não precisa também ficar em cima deste problema, só nesse problema o tempo todo, de forma leve. Se organizou, ah, beleza, vamos vivenciar outras coisas que a vida tem a oferecer. Mas a gente tem que seguir em frente e enfrentar os desafios. E de forma tranquila, né, de forma com o emocional o mais forte possível, só que ter esse empoderamento de entender, igual eu falei de novo, né, a hemoglobina fetal. Assim, números que são importantes você ter esse entendimento, para que você, quando for conversar com outros profissionais, você entenda sobre o seu problema. É complicado quando... Porque às vezes até numa gravidade, assim, você tem que saber quais são os sintomas graves. Aqui no canal tem vídeo sobre... Eu posso colocar o link aqui. Quais são aqueles sintomas que você não deve esperar em casa, por exemplo. Às vezes você vai no hospital e o médico não entende da falsiforme, fala, ah, pode voltar para casa. Só que você, tendo o entendimento, conhecendo sobre isso, fala, não, isso são sintomas que pode me colocar em risco de vida. Um exemplo, dor no peito, falta de ar, prostração, fraqueza. São sintomas de STA, que é uma síndrome torácica aguda. E já vieram falar comigo nas redes sociais que foram com esses sintomas, o médico só hidratou, mandou para casa. É muito perigoso, sabe? Não fez um raio-x, não examinou melhor, não deixou em observação. Então, se você tem esse entendimento, assim, tem que tentar bater de frente com o médico de forma tranquila. Não bater de frente na agressividade. Conversar, não, isso é grave para o quadro da doença, a gente precisa observar, o senhor fez tal exame, o senhor fez tal exame. Por isso que é bacana você ler, se informar. É o que eu estou tentando fazer aqui, compartilhar com vocês. Se vocês tiverem alguma dica para dar para mim também, deixe aqui nos comentários, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha sido valioso para você. Se você conhece alguém, compartilhe. Até quem tem outro tipo de doença, precisa se organizar e entender sobre o problema que você está enfrentando, tá bom? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!